Bom dia pessoal, tudo bem? Sérgio e Luciano novamente diretamente aqui do setor Sítio Santa Luzia Estamos aqui em Aparecida de Goiânia, localizado aproximadamente 8 minutos do Shopping Flamboyant Estamos ao lado do Jardim Bela Vista, ao lado, bem próximo também ao Parque das Laranjeiras, próximo da Atlanta Music Hall Estamos aqui com oportunidade incrível de moradia para você hoje Uma casa no condomínio residencial Bellevue, um condomínio bem solicitado, um condomínio mais charmoso da região aqui do Santa Luzia Um dos mais cobiçados e privilégio de poucos, a gente fala assim, seletos, 30 moradores que moram aqui no condomínio Estamos aqui com uma unidade incrível para você, quem quer dar um upgrade no imóvel, sair às vezes do apartamento para uma casa Você que tem crianças pequenas, que procura qualidade de vida para você, principalmente para os seus pequenos Essa aqui é uma oportunidade incrível para você, casa de 3 quartos na suíte, 104 metros de área construída Garagem para até 3 carros, uma casa completíssima em armários, uma casa com fino acabamento E uma oportunidade que entrou aqui para a gente na nossa revenda hoje Então vamos perder tempo, vamos conhecer esse imóvel, já já eu falo um pouquinho mais do condomínio para você Você tem uma casa de 3 quartos, sendo um suíte Essa aqui é a vista que você tem do condomínio, quem vem por ali, vem, entra e vai cada um para a sua residência Você tem duas vagas de garagem coberta, se você retirar o jardim, você vai poder colocar a terceira vaga igual o vizinho colocou ali naquela casa É uma casa da planta um pouco maior, essa planta tem um melhoramento no espaço dela Em relação com as demais do condomínio, são apenas 7 casas que tem essa modificação Você tem uma sala com um pé direito de 3 metros e meio Uma sala quadrada, de aproximadamente 25 metros quadrados, uma sala muito grande Já está com painel na sala, lustre, iluminação em LED Os spots em volta da Sanko, sistema de rebaixamento de teto Um pé direito de 3 metros e meio, então é uma casa muito bacana, muito bem projetada Espelho na sala que dá um visual mais glamuroso para o imóvel Cortinas, tudo que está aqui no imóvel já vai continuar no imóvel, não vai sair mais Tudo que já teria que ser retirado já foi retirado do imóvel Uma sala de bom tamanho, 25 metros, é a maior sala de condomínio de casas até 100 metros Uma cozinha com iluminação também planejada, completíssima em armários A gente vai estar fechando aqui a porta, ficar com mais privacidade e eu poder explicar melhor para vocês Temos aqui um lavado que atende a sala e a parte comum da casa Onde você tem um vaso, a pia com lavatório, espelho, armário A sala, você tem uma dimensão muito boa, um tamanho excelente de sala, 3 metros e meio Uma casa que está sempre fresquinha, você pode ficar com ela fechada e ela está sempre fresca Você tem aqui uma cozinha americana, integrada com a sala, correto Onde você tem uma pia no verde batuba, espaço para botar o fogão, a coifa está aqui Armário em toda a parte, embaixo do balcão foi feito armários também Então a casa muito bem planejada, você tem uma visão bacana da sala A casa é no porcelanato acetinado, temos aqui o corredor, o hall de acesso, a parte íntima Onde você pode colocar uma porta aqui e você separa a parte comum da parte íntima O portal já está instalado, é só colocar a porta O que temos aqui na parte íntima? Perdão, temos o primeiro quarto que foi transformado em escritório Você tem aí dimensões excelentes, tem duas meses de trabalho, de estudo, armários Esse armário serve de apoio também para as outras partes da casa Um outro criado aqui, você pode colocar uma cama aqui ou você tira essa parte Pode usar como quarto tranquilamente, sem problema algum Você tem de cá o segundo quarto, correto? O segundo quarto é a nossa esquerda Onde você tem o armário, é a mesma dimensão do outro quarto, correto? Sistema de iluminação de LED dos nichos Você tem armário em toda a parte comum da casa A casa é riquíssima em armários O banheiro social com box, armário e espelho Acabamento em partilhas, um acabamento muito bom Acabamento refinado, as torneiras também E aqui, temos aqui a parte da suíte do casal Olha que espetáculo essa suíte Você entrando, você tem à nossa direita Um maleiro de ótima profundidade Correto? Temos aqui o criado A cabeceira da cama, onde tem dois criados com iluminação Um lustre muito chique, tá? Muito glamuroso Papel de parede, os nichos, os criados Criados que pode arrastar para lá, para cá Armário em toda a parte comum do imóvel Na parte da suíte, um armário muito grande Você chegando aqui, você tem iluminação por LED Então você vai pegar uma roupa, olha que chique Para você pegar suas roupas Muito bacana o projeto A casa muito bem planejada, riquíssima em armários Temos aqui o lustre que você pode estar acionando aqui E de cá Entrou no quarto Apaga a luz Vai por aqui, acende e vice-versa A suíte do casal De boas dimensões Você tem um box O lavatório aqui O armário, vai colocar daqui ao canto Iluminação muito bacana também Do corredor A sala muito bem planejada Então voltando aqui pela cozinha Nós temos acesso Ao A área de serviço do imóvel Onde você tem todo o armário Para colocar materiais de limpeza Essa churrasqueira lá de trás Ela está aqui de intrusa, tá? Você tem aqui um pequeno jardim orquidário Que a proprietária manteve Onde você tem cajazinho, limão Jabuticaba Tudo prontinho para você adentrar Ou você pode estar retirando uma parte Fazendo uma área de churrasqueira Igual vários moradores têm feito aqui no condomínio E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou interessante Gostaria de agendar a visita WhatsApp 993574477 Curta a nossa página no YouTube Sérgio Luciano Clicando aqui embaixo no canal Pode clicar no vídeo que você gostou Não vai cair o dedo Clica Eu quero ver muita gente clicando nesse vídeo que gostou Inscreva-se no nosso canal Tá? Porque Eu quero ver você de casa nova Ah, você estava esperando o preço, né? Essa unidade está por apenas 360 mil Isso mesmo 360 mil Completíssimo em armário Um lazer muito bacana Que a gente vai estar passando lá agora Rapidinho para você ver Correto? E... É isso aí, pessoal Você entendeu? Vamos passar no lazer E daqui a pouquinho eu continuo Só um momentinho Voltando aqui para a parte de lazer do condomínio Nós temos aqui Um espaço de festas Temos aqui Piscina Aquecida Está iluminada por LED Piscina infantil também aquecida Um espaço de festas Que comporta aí 70 pessoas, tá? O parquinho é coberto Temos aqui uma área De churrasqueira Que tem dois banheiros de apoio Freezer Churrasqueira Forno elétrico Forno micro-ondas Cozinha de bancada Toda prontinha E é isso aí, pessoal Ficou interessado? Curta esse vídeo Eu quero ver muitos curtidos desse vídeo WhatsApp 993574477 Curta nossa página no YouTube Porque eu quero ver você de casa nova Atação Obrigado.